A Marinha do Brasil iniciou, nesta semana, um curso de adestramento de fuzileiros no Lago de Furnas, em São José da Barra. Os fuzileiros da esquadra devem participar do treinamento até o dia 9 de dezembro. São cerca de 600 militares, entre oficiais e praças, viaturas leves e pesadas, dois carros lagarta-amfíbio e equipamentos do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais que auxiliarão as tropas. Desde 2019, a Marinha tem intensificado os adestramentos em operações ribeirinhas na região e, em 2022, esta será a segunda vez. Os exercícios contam basicamente com tropas de infantaria, engenharia de combate e operações especiais, além das operações aéreas, a cargo do Batalhão de Combate Aéreo. Segundo a Marinha, a imensidão da represa facilita o emprego de técnicas e táticas das modalidades, atuando de forma isolada nos momentos iniciais do adestramento e finalizando com o emprego conjunto de todas essas especialidades no sucesso das operações ribeirinhas. Para esse exercício, a Força de Fuzileiros da esquadra destacou o 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais como núcleo do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais. A presença da Marinha, especificamente do Corpo de Fuzileiros Navais, representado pelo seu braço operativo, que é a Força de Fuzileiros da esquadra, denota a importância que a instituição deposita na região. De acordo com a Marinha, o gigantismo da represa e a existência do antigo aeroporto de Furnas, que é a atual base aérea expedicionária da Marinha em Furnas, torna possível a realização de diversos adestramentos de operações ribeirinhas, operações aéreas e especiais, além da sinergia que se busca com a Capitania Fluvial de Minas Gerais, representada na região pela Delegacia Fluvial de Furnas, aumentando assim a presença da Marinha na área, proporcionando maior apoio em suas tarefas de proteger a vida humana, a segurança da navegação e prevenção da poluição hídrica por parte de embarcações ou suas instalações de apoio.